Ei Luquins, Luquins Alexandre, que tá ali dormindo Bora acordar ele, mas trolando Cadê aquela bosta que tu comprou mais cedo? Tu botou aonde? Ele viu já ou não? Sei não, acho que tu viu não Quem sabe onde tá é Jefferson Ele viu ela ou não? Viu não Bora trolar, fingir que tu vai cagar no banheiro Não pega a bosta, bota do lado dele Aí nós acordamos ele colocando pasta no rosto dele Aí ele vai acordar com raiva Quando ele vê a bosta Eu acho que melhor do que pasta seria a água Água? Porque quando jogar água, ele vai acordar desmonteado E se jogar pasta, ele vai acordar com o olhar dele E não vai correr direto com ele, ele vai ver Então é melhor acordar jogando água gelada, né? É Exatamente Então bora, bora Cadê? Pera aí Bora perguntar Vai ali, pergunta Jefferson Tá bosta, vai Cadê o negócio lá? Ele tá aqui dormindo Alexandre tá aqui, ó Dormindo Tá lá na via Tá lá na via Na via? Também sai Tá aí, ó Ele tá dormindo Desce no sono Tá aqui Cadê, cadê? Cadê? Eu tenho luz Cadê? Eu tenho luz Ó Luquinhas comprou isso Pra fazer um vídeo com a mãe dele Aí agora nós vamos pegar a Alexandre Isso é água gelada? Tenha calma Deixa eu ver se o celular dele não tá lá Tenha calma Primeiro você tem que ir Tenha calma Pera aí Pera aí, espera Ei, Jesus Tô achando que a Alexandre Pera aí, caralho Que foi? O quê? Faça isso nele Vai ficar com ela Não vai Ou seja, até aqui Daqui no meio Não tô nada Tô dormindo aqui na Alexandre E tô apostando Fala, bora Só porque eu falei Eu saio Pra não pegar no meio Alexandre quando acordar Ele acordou Ele com água gelada Na cara dele É melhor, melhor Vai Agora espera, macho Ei, ei, ei Tu tem que primeiro botar lá no lugar Poxa, pega, macho Poxa, toma Não Não, tem que ser do lado do rosto dele Do outro lado do rosto Vai, macho Poxa Ele com Ele com Tá nojo Tem a cegelão Tá nojo Pera, despertando Pega a água Devagar, mas tu vai acordar Ele Ei, cadê o celular dele? Tem que ver se o celular não tá ali Se molhar o celular queima Espera 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 De rabado Ele tá De rabado Oh Tá fresca, maluquinho Tá fresca, né, mano? Não, aí você começa a gravar mas tu... vai limpar isso ali, vai caralho, eu preciso ver as coisas eu não estou nem aqui, eu estou dormindo esse filho de rapaz, vai limpar isso aí, homem que macacada da molesta é essa, macho? eu não saí, não fizesse isso não, que se a mulher do hotel veio, macho? é nem o hotel, essa brincadeirinha sua não está dando muito certo não, hum você vai ver vai ver vai ver aí vai ver eu disse a você, pare com essas coisas fale me dê, me dê Jayane ó, ligando para você aqui não, Chiquinho não, que eu estou falando sério Luquinhas cagou na minha cama, eu dormindo ele pegou e cagou na minha cama, você acredita? cagou na minha cama, ele acordou jogando água na minha cara e... e cagou na cama aqui ó, cagou... do lado eu dormindo ele pegou e cagou do meu lado é mentira, é mentira, é mentira é mentira eu estava fazendo um negócio do... do jogo de apostas é mentira não, 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 não é que é normal eu só queria que a senhora conversasse com ele, porque ó... vai limpar essa ali, Valquinha, vai é uma porra vai limpar? vou, pegue lá para você ver pois é é porque é perto de dois mil e poucos quilômetros ó, Tony Jayane eu deito... eu deito... eu nunca... desse jeito ele nunca fez não já me acordou dando tapa na cara, fazendo outras coisas, mas... cagando... do meu... é cheio de brincadeira não, da peste ah, lixo, mas não é alguma coisa que ele comeu e fez mal e vai fazer mal para cagar na minha cara, meu velho que sem querer, homem ele errou o banheiro dele, a minha cara, é? olha eu vou, eu vou conversar, eu estou ligando para a senhora que no dia que eu fizer um com ele a senhora não vai achar ruim, não no dia que eu fizer um com ele pronto custa bom, obrigado, era só isso mesmo só isso mesmo, obrigado muito bom ai, a moleza agora agora, Márcio eu quero arrumar a senhora eu vou fazer, eu vou fazer eu não sei quem é que ensina a senhora a senhora eu não eu não eu não eu não sabe o que que ele fez? sabe o que que ele fez? você não sabe você não sabe eu aposto que você não sabe o que que ele fez sabe o que que ele fez? sabe o que que ele fez? olha, como eu sou muito chique e boa ele vai dar pra lá ele ia jogar pasta na sua cara eu não cala a boca tá gravado ele ia jogar pasta na sua cara ai eu falei que ia jogar água porque se jogasse pasta você ia correr pro banheiro com o olhar dentro eu mesmo não eu tava deitado e você jogou e você disse ei, bora, bora acordar o Alexandre com água na cara dele é mentira mentira pega o frito aí pra você ver pega o frito aí pra você ver foi, foi, foi não agora eu disse sai, 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 sai sai, cê moço sai, cê moço sai, cê moço sai, cê moço sai, ó deixa de palhaçada, Lutinha isso que eu vou tentar abrir segura vou segurar bocha de ninguém Alexandre, eu aguço a ele que isso não é brincadeira que se faça abre aí, pode pedir desculpa não, não, não tem negócio de desculpa não vamos lá, vai tchau, tchau aí isso não é brincadeira que se faça ei, masturra, tu é doido não bate não, se não vai vir o povo do hotel aqui já é é de brinquedo, homem vem aqui, Alexandre é de brinquedo é de brinquedo pega ali, é de brinquedo mas esse cara... é de brinquedo é de brinquedo o macacado da peste é essa é de brinquedo por isso que ele pegou o menor que tinha quando ele foi comprar que era para saber que era dele é de brinquedo é de brinquedo é de brinquedo não, não, tu pega ele depois eu vou pegar ele na volta agora quando eu pegar ele eu tenho pena de você, irmão eu tenho pena eu tenho pena quando eu pegar você o macacado de brinquedo com cinco bandejas de rosto na cabeça dele deixa, eu vou fazer uma... deixa você me aguarda, viu? adeus esse é o cabelinho de bruxo e ó, ei, deixa essa brincadeira jogada no meu rosto aí se tu jogar água cai dentro do meu ouvido tu sabe que cega na outra que deixa a boca na outra, né? cega cega? exatamente, cega e eu disse, Marcos faz isso não é eu disse, faz isso não, faz isso não, faz isso não é, além de tudo agora tu covardinha ali, ó vê o cabelinho, vê fazendo as coisas com o cabelinho quando é para ele mexer com você é, quando é para ele mexer com você eu não deixo aí você vê o cabelinho dormindo tava assistindo os vídeos aqui, Marcos eu não vi nada não assistindo os vídeos aqui então culpa não, é problema ser dele aí tá aí, então quer dizer que vai ter a vingança? diga aí, segura a vingança é um prato que se come frio eu vou pegar isso não, vou me ligar é que vingar frio, porque a louquinha fica chamada tá aí pessoal, mais um vídeo Luquinhas trolando Alexandre acordou botando bocha no rosto dele e água gelada então, você gostou do vídeo, deixa seu like comenta e compartilha e se inscreve no canal e aí Luquinhas e aí? sinaliza o vídeo aí, agradecendo a galera oxe, oxe, peraí, falta, epa guardas 5 minutos fora é isso aí pessoal é mesmo esquema, tá ligado? bateu é mesmo esquema você tem que parar mesmo agora parou